A nossa equipe veio hoje conhecer a história da Wesley Silva e também da One Gabriele que foi diagnosticada com catarata. E ela precisa fazer a cirurgia de urgência, mas o valor da cirurgia é muito alto. Por isso, a mãe da Gabriele resolveu fazer uma vaquinha na internet para ajudar a arcar com os custos dessa cirurgia. A gente vai conversar com ela e entender um pouco mais sobre essa situação. Wesley, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Conta para mim um pouquinho sobre como é que chegou essa notícia para vocês e o que é que de fato está acontecendo com a pequenininha. Primeiramente, a gente teve o problema que ela fechou a muleira antes do tempo. E o médico disse que a gente poderia sofrer realmente com esses problemas futuramente. E a gente fez o encaminhamento normal e correu tudo bem até um ano. Fez todos os exames, correu tudo bem até um ano de idade. Só que aí eu fiquei sempre em alerta porque alguma coisa que pudesse surgir, a gente ia ficar ciente do que estava acontecendo. E ela desenvolveu ectopia lentes, que é uma catarata congênita. E como ela está em desenvolvimento, a gente precisa fazer a cirurgia dela o mais rápido possível para que ela não perca, não comprometa realmente a visão do olho direito dela. E assim, no decorrer dos exames, a gente descobriu que ela também tem sopro no coração e que agora tudo ficou pior. Assim, aparentemente não. Falando normal, ficou pior porque agora precisa de outros médicos, precisa de outros anestesistas. E o valor dobrou, entendeu? Como tem outros profissionais, o valor dobrou e a gente não conseguiu pelo SUS por questão de tempo mesmo. Então, qual o valor que vocês precisam arrecadar para essa cirurgia e quanto vocês já conseguiram até agora para a vaquinha? Olha, na vaquinha a gente conseguiu mil e cem reais e o valor total da cirurgia dela é 35 mil. Então, assim, a gente já foi marcado para o dia 6 de janeiro e a gente está louco correndo contra o tempo porque realmente eu não tenho como conseguir, assim, de uma hora para a outra. Essa cirurgia, ela é disponibilizada pelo SUS, né? Mas porque é uma questão de urgência, eles estão procurando, tentando fazer essa cirurgia de forma particular. Vocês não conseguiram vaga? Como é? Tem vaga para março e abril. E assim, os médicos deram 10 dias para a gente conseguir fazer. Então, realmente tem, tem o tratamento pelo SUS, tem. Mas o tempo, infelizmente, não dá para a gente esperar. Wesley, as pessoas que quiserem ajudar, como é que faz para participar dessa vaquinha? Olha, no Instagram dela tem o link da vaquinha, que é uma vaquinha online. E também lá a gente disponibilizou da conta para depósito, Pix, quem puder ajudar também tem rifa. O Instagram dela é arroba uanigabriele e lá tem todos os dados necessários de conta, de depósito, de sorteio, de rifa, de tudo que a gente está fazendo para arrecadar o valor. Aí o Instagram dela, eu vou só letrar, porque o nome dela é difícil, é arroba w-h-a-n-n-y, underline, gabriele com dois l's y, underline também no final. Pronto. Então, são essas as informações, né? Lá no Instagram tem o link da vaquinha, é só procurar uanigabriele no Instagram, que lá tem o link, tem todas as informações para que as doações possam ser feitas e a uanigabriele consiga fazer essa cirurgia de urgência. A gente ouviu agora a mãe da uanigabriele, a Wesley Silva, e a gente fica aí na torcida, né? Eles têm pouco tempo para fazer essa cirurgia, para reverter a situação da pequena uanigabriele. Eu volto com vocês aí no estúdio. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.